Faz 15 Anos Queria ao menos ter a bênção dos velhinhos Que me criaram com amor e com carinho Deus já levou, sei que não virei jamais Estão no céu sempre olhando para mim A tapéria que ela que me viu nascer Até caiu depois que meus pais morreram E o pomar que enfeitava o nosso lar Seus armoretos nunca mais floresceram O monjolinho que batia noite e dia Ficou quietinho, não saiu mais do vilão O que existe são os covinhos brancos Que para mim é uma recordação Aquele amor que eu deixei quando parti Não encontrei, certamente já casou Ou foi pra longe, eu não sei aonde mora O endereço para mim ela não deixou O que me vale esta vida, meus amigos Sem amor, sem parentes, sem ninguém Só peço a Deus para onde levou meus pais Faça um favor de levar-me também O que me vale esta vida, meus amigos O que me vale esta vida, meus amigos